Bom dia, pessoal! Bom dia! Estou com toda a trupe do circo aqui Estamos saindo um pouquinho da toca, né gente? Começando a sair devagarzinho um pouquinho da toca Porque senão a gente enlouquece, né? E eu tô indo resolver um problema ali no shopping E aí já aproveitei e falei, vamos a trupe inteira Primeira vez que a gente sai todo mundo, assim Fora ir pra igreja, né? Mas estamos todos com segurança, tá? Máscara, lencinho, tem lencinho de álcool Álcool em gel, álcool em spray Eu já deixo até assim, ó Porque eu acho mais prático, né? E mais seguro E é isso! Vou levar vocês um pouquinho comigo Vou dar uma passadinha lá na Toxtalk E bora! Hoje alguém aqui, ó Tô, tô! Oi, filho! Alguém aqui vai cortar o cabelinho hoje Né, filho? E aí eu vou compartilhar tudo com vocês Então vem com a gente mais esse vlog Agora você já parou de dirigir Agora você pode falar com as minhas meninas Ó, bom dia Vem com a gente mais esse vlog Se inscreva no canal Acompanha no Instagram No Instagram E bora! Hoje trouxe a filha dela pra passear com a gente, ó Apresenta a sua filha O nome dela é Helena Helena Carina e sua Helena Ó o cliente já, ó Querendo gastar o gastão Tô aqui na saga Que eu tô querendo uma bolsa pequenininha assim, ó Ah, essas músicas Tô aqui na Zara Achei legal, ó Esse preço tá legal, ó Gostei da vermelha, ó Gente, tem um sapo marido pra ver o que ele acha Vou ter que parar pra... Gente, olha isso Tchau 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 Gente, que saudade que eu tava disso Meu Deus, de sentar e comer Ai, que delícia Gente, que saudade que eu tava de comer no McDonald's Tipo, sentar e comer mesmo, sabe? E o tutuzinho tá ali, ó Saboreando a primeira batata da vida dele Eita Tá gostoso, né? Uhum Tá E aí, Caio? Tava com saudade de McDonald's? Você, meu bem Tava, né? De vida normal Ainda não voltou ao normal, né, gente? Mas esse shopping, ele é bem vazio Bem vazio mesmo, sabe? Aí vale a pena, vem Sabe? Bem A hora do sorvete é a hora mais feliz A alegria deles A hora do sorvete é a hora mais feliz Fizela de chocolate, eu de morango E bora pra sobremesa Ó, gente, o shopping tá bem tranquilo, ó Tá vendo, ó? Não tem quase ninguém Então Tá gostoso de passear, sabe? Ver as novidades Olha, filha, essa mochila, sua cara Tá vendo E tá bem tranquilão Tutu tá ali no cantinho dele Karina Fazendo ele de bebê reborn Ó, daqui uns dias, ó Ai, que delícia Agora eu vou lá na Tokstok Dar uma olhadinha E mostrar pra vocês as novidades É, filha, um lindo mais que o outro, né? É Gente, olha que lindo Amei Olha esse, que lindo Só que não tem preço, gente Acho que esse aqui é R$35,00, ó Pesado, hein? Ó Da raposinha, não tem Ai, que pena Lindo, né? Ó, já tem Natal Tem as luminárias Acho tão lindas essas luminárias, assim, ó Ai, onde vim? Nessas lojas que ficam tocando música A gente não consegue gravar direito, né? Olha que linda Ó, esse aqui que lindo também, ó R$239,00 Olha que lindo esse R$245,00 Gente, que linda essa lâmpada É, ó Não tem nada É, ó R$239,00 Gente, que linda essa lâmpada É, ó É, ó Certo Mas, né? E aí Mas, né? E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Desmaiou, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí, 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 e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí E aí, 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 e aí Esse aqui é o outro Will Fala oi Will Não fica tímido não Will Esse é o Will e aquele é o Will São os gêmeos maravilhosos desse salão incrível E aqueles também cuidam dos gatões Não só dos gatinhos Meu gatão tá dando um prato aqui também O Caio não veio porque ele cortou semana passada Mas aqui não cuida tanto do pai Do filho do bem e do filho pequeno Viu? Próxima vez eu vou trazer o Caio Aí gente E aí o Tuzinho tá ali E a Karina tá lá aplaudindo E aí o Tuzinho tá ali Agora ele vai postar uma pomada aqui no cabelo do marido Deixa eu ver gente Que top Só coisa top né Olha que top Um pouquinho já o efeito é excelente Eita A cabelo tá baixinho né Também que tá baixinho Mas olha ele fica E o cheiro? O cheiro ó Deixa eu dar uma cheiradinha Espera aí Opa Eles vendem aqui ó Dizem que essa pomada é top Só pra quem é top Viu? Ó Top, top, top Olha isso Que topzera Gente Esses meninos são muito chiques né Muito chique Olha isso gente Que lindo Olha só Tem até certificado Top hein Olha quem tá maior gato do mundo E tá nervoso Porque quer tomar banho e dormir É mamãe É mamãichinho Mas ficou tão lindo Mamãe Olha como você ficou Olha como você ficou lindo Olha Olha que lindo Mamãe Que lindo E é isso pessoal Tô comendo bolo Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Já ficou bem longo né Já mostrei bastante coisa pra vocês Mas fiquem por aí Que teremos novidades Segue lá os meninos Vocês viram o salão deles É top Top, 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 top Mamães que estão em dúvida aí ó Se quiser cortar o cabelo Trazer o neném É perto do metrô Na rua do shopping Metrô Itaquém Então fica super fácil Assim o acesso Às vezes você é de longe né É fácil o acesso pelo metrô tal Então tá É só seguir os meninos E chamar eles lá Tudo direitinho Tá bom? Fiquem com Deus Até a próxima Acompanhe no Instagram Se inscreva no canal E Tchau 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 Tchau